Vamos lá, já já, meu amor. O Lucas, ele não tá muito legal do juízo, não. O relator do Aberscorpos, que pede a liberdade de Maicon Souza Alves, mais conhecido como Lacoste, apontado como um dos chefes do primeiro comando da capital do PCC aqui no Piauí, o desembargador Pedro de Alcântara Macedo declarou se o suspeito parar de atuar no processo por motivo de foro íntimo. A gente vai trazer os detalhes. O Felipe já tá aqui, a matéria já tá pronta. Vamos ver os detalhes. Coloca aqui na tela, por favor. O desembargador Pedro de Alcântara Macedo pediu afastamento do caso onde Maicon Souza Alves, conhecido como Lacoste, é investigado pelo crime de tráfico de drogas. Ele, inclusive, já está condenado a mais de 11 anos de detenção por participar de um esquema criminoso relacionado a uma facção criminosa. Seria um dos chefes desta facção criminosa que age aqui no Estado por o íntimo. Por isso, pediu o distanciamento do caso, que será redistribuído para outro desembargador. Essa decisão não foi ainda divulgada. O nome do novo magistrado. O certo é que o Lacoste permanece preso preventivamente em São Paulo. Ele também é acusado de tráfico de drogas, um esquema que, segundo a Polícia Civil, levantou cerca de 500 mil reais para o crime organizado. Com as imagens de Anderson Veloso, Felipe Reis, para o jornalismo da Rede Meio Norte. Obrigado, Felipe Reis, pelas informações trazidas aqui para o programa. Acha que estar no mundo do crime é fácil, né? Continuar nesse mundo. O pior é que os caras, quando são presos, eles conseguem comandar o tráfico de drogas dentro da cadeia. Eles, de dentro da cadeia, eles comandam de lá, eles dão as ordens para quem está aqui fora. Para os seus seguidores, aí os meninos que gostam muito do mundo do crime. Os faccionais. O que é?